Hey, bro! Primeiro vídeo que eu começo gritando que nem um retardado em de um carro, bro. Legal! Hey, bro! Eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano. E é o seguinte, o vídeo de hoje é um challenge. Mó gringo falar, né? Um challenge. Challenge. Que é o desafio do pause. Eu vou explicar rapidamente pra vocês. Eu basicamente tenho esse controle aqui, que é um controle mágico. Toda vez que eu aperto esse botão, pra pessoa que eu apertar o botão, ela tem que pausar. Então, por exemplo, eu tô aqui tranquilo, eu aperto pra mim e eu me pausa. Despausei porque eu sou idiota, entendeu? E pra fazer esse vídeo, como eu não ia fazer esse vídeo sozinho, porque não tem como eu ficar me pausando, né? Meio que impossível. Eu trouxe duas pessoas lindas, maravilhosas, bro. Eles vão fazer a própria apresentação deles. Defora a retrans, bro. Vai bater a mão no vidro ali, quase quebrou. Defora a retrans, bro. Pro nenhum, ó. Defora a retrans. Entenderam? É basicamente assim que funciona. Ele vai ficar pausado aqui até quando a gente quiser, ó. É, dá a porta da tetinha dele. Pode apertar a tetinha dele, entendeu? Bater nele, ó. Joga o negócio na cara. Entendeu? Pode despausar, ó. Despausei. Despausar. Ai, obrigada. Basicamente é assim que funciona o desafio. A gente acabou de chegar aqui no McDonald's e vamos pra cima desse desafio aí, bro. E outra coisa, a primeira parte desse desafio tá lá no canal dos Berts, mano. Pra você que quer assistir o começo do desafio do Pause. Primeiro link da descrição tá lá, já vai sair direto no canal deles. Assiste a primeira parte. Habits very great for home, bro, 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 bro. Também tá no 12. Então tá bom. Não, bro. Controle. Pausado, pausado. Ainda pausado, meu. Pausado. Alô, tô pausado. Babys very great for home, bro. Ladies, bro. Despaus, bro. O quê? Hater. Mano, começou a chover do nada. Pau, meu irmão. Eu não vou pausar o Lucas, porque o Lucas tá com o meu celular na mão. Ô, não tava chovendo, aí passou 5 segundos e começou a chover pra caramba, mano. É mesmo, é? Nossa, do nada começa uma chuva doida aqui, bro. O Bruno foi no banheiro, a gente vai pausar ele bem na porta do banheiro. Tomara que esteja chegando alguém, só pra ele ficar parado lá, que é nem trouxa. Pausado. Despausado. Na hora que eles virem, essa aí vai ficar. Olha lá a cara delas. Olha lá a cara delas. Despausado. Mano, a cara das meninas ficou muito engraçada. Você ficou pausado assim, ó. Aí elas não sabiam o que fazer, tá ligado? Aí elas ficaram tipo assim, ó, meu Deus, e agora? O que eu falo? A mãe delas, tipo, tava aqui meio que, será que eu tiro mais foto? Isso, a mãe dela ficou perdida, perdida. Pausa. Pausei, meu irmão. Eu vou comer o seu lanche, tá? Nossa, dois é? Um pra mim, um pra você. Obrigado, viu? Quer ketchup também? Despausa. Você não tá entendendo? Na hora que eu pausei, eu pausei tão rápido, quase que a foda foi embora e caiu. Nossa, tá louco. Vou pegar o barato. Pausa. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu quero ketchup também, né? Deixa eu só pegar aqui o ketchup. Eu também quero. Um pouquinho assim. Eu não quero... Ah, despausado. Despausa. Vamos comer, vamos comer aqui. Ah, despausado. Essa vai... Nossa. Pause. Vamos deixar ele aí, a gente come os lanches aqui, ó. Eu já coloquei o ketchup na minha cara. A vingança sempre... Mano, batata frita no nariz. Ô, tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Despausa, despausa. Despausa. Pronto. Come a batata agora, meu. É comendo a batata. É seu nariz, tá limpa. Tá quente, deixa eu ver, seu nariz. Nossa, tava quente a batata. Tá quente, tá quente. Tá quente, tá quente. Mano, a batata tava muito quente. E meteu no narizão do Bruno, peraí. Despausa. Não, é, você quer me zoar. Não, não, não. Não valeu os iguais, não valeu os iguais. Não, não é igual, não. Pode ficar tranquilo que não é igual. Mano, é isso que é ruim. Só tem vingança agora no desafio. Tá quente. Tá quente mesmo. Despausa, despausa. Tá muito quente? Tá nada. Tá nada. Agora a gente vai comer aqui. Eles colocaram a batata de cera aqui nas minhas. E daqui a pouco a gente volta com mais desafio do Pause. Ó, vou pegar o controle, vou deixar comigo, que eu quero comer em paz agora. Não quero ser pausado. Uma hora depois. Depois de comer aquele mecão, né, tamo indo embora agora. Vamos vir pras gravações. Vai trocar lá, já. Largue rápido. Devorou? Então pause, Lucas. Solta, Bruno. Pode soltar? Aham. Não é impossível, né? Não sei. Ah, foi suave. Ah, nem doeu. Nem doeu. Vem, pode vir. Pode vir. Despause, vem o despause. Achei que seria... Pause de novo. Só pra ficar um pouco aí atrás. De boa, sim. Despause, pode vir. Pode vir. A gente deixa. Mano, ó o Lucas, é milhão. Pause. Pause. Fica assim. Fica assim. Não, 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 não. Meu Deus, várias garrafas de vidro. Não, despause, despause. Imagina pegando as garrafas de vidro aqui, meu Deus. Olha só o preço disso aqui, ó. O sangue de Jesus tem poder. Pause. Despause, despause. Vamos embora, despause e vamos embora. A gente mal chegou, já tá causando. Vamos sair fora. Nossa, já deu ruim, já deu ruim. Meu, a gente tá cinco minutos no mercado e já deu tudo ruim. Já quase que a gente quebra a garrafa de vidro. O Bruno saiu quebrando tudo lá, não entendi nada. Mas é isso. A mulher vinda, a mulher vinda. Sai fora, sai fora. A gente tá fazendo nossas comprinhas aqui, ó. Só coisinha saudável, né? Só coisinha de boa. O Lucas jogando aquela bola. Faz aquela petequinha, mano. Pause. Fica aí, só pra parar de ser besta. Quer fazer graça? Vamos aí, Lucas. Deixa ele aí. Dá um tape na bunda, um tape na bunda. Só de leve. Mano, não pode fazer nada. Despause, despause. Vamos embora, que daqui a pouco nós vamos ser expulsos desse mercado aqui. Lucas. Pause. Ô, Bruno. Batei com a linguiça na cara dele. Que maldade, cara. Solta a pinha. Não, não, pra aqui, ó. Olha o cheirinho, mano. Despause, despause. Vamos embora, vamos embora. Pausa. Pausa. Não, é zoando com a cara deles mesmo, moço. Não é com você, não. Deixa eles aí, deixa eles aí. Despause. Despause. Pausa. Ah, achei que o Bruno ia apanhar agora. Bruno, Bruno, pausa. Despause, olha aqui. Pausa de novo. Pega a laranja aí, vinha, pra não levar. Nossa, que idiota. Eu achei que a mulher tava vindo. Despausa. Cadê a laranja agora? Você é louco, zé. Pausa. Despausa só o Bruno. Dá um tapa na cara dele, som tapinha, vai, de leve. Som, som, encostadinha, vai. Som tapinha, som tapinha, som tapinha, som tapinha, assim, ó, amigável, assim, ó, plau. Som tapinha. Dá uma apertadinha, apertadinha na tetinha. Apertadinha na tetinha, vai, apertadinha na tetinha, pode. Apertadinha na tetinha, aqui, ó. Tá no pausa. Despausa, despausa o Lucas, despausa. O Lucas foi comprar o purse dele que saiu, e pra ele comprar aqui no shopping, ele teve que subir esse morrinho. Então, provavelmente, ele vai subir esse morrinho na hora de voltar também, vou mostrar o morrinho pra vocês. Gente, ele saiu do carro e subiu esse morrinho pra ir no shopping, que é pra lá. Então, na hora que ele descer, a gente vai só pausar ele daqui, assim, pra ver se ele cai nesse morro. Já avisei que vai dar merda isso. Ô, Lucas, pausa. Estou lascado. Achei que eu ia cair. Despausa, despausa. Quase. Pausa. Despausa. Seu chinelo. Seu chinelo é branco, sua havaiana. Deixa eu ver seu chinelo. Era branco, né? Cadê? Cresso. Pé de barro. Escovando os dentes pra ficar com um bafinho bom? Pau. Esse aqui eu vi no vídeo do Enaldinho. E eu vim refazer com você. Aqui, aí. Começou pra jogar um pouquinho de água. Não sei só pra não ficar tão chato. Despausa. Nossa, velho. Tá, eu tive desculpa na boca. É uma azardeusa. É uma azardeusa, pássaro. Despausa. Tá ficando quente? Eu dei o meu cabelo, tá? Despausa. Rapaziada, é o seguinte. A gente vai gravar um vídeo de piscina agora. E eu tô pensando em trolar o Bruno assim. Ele ainda tá seco, ele tá de boa. Na hora que ele chegar perto da piscina, eu vou pausar ele e o Lucas vai vir e vai jogar ele na piscina. Agora a gente vai chamar o meu irmão agora e a gente vai tentar jogar ele na piscina. Demora. Como? Ó, rapidinho, pausa. Só pra você parar de perceber. Despausa. Quase em que você se muda. Tá me tirando. Sorte que a gente já tava tomando, a gente tava tomando só uma golinha. Só um cortinho, só. Vem, vamos gravar logo. Ô, mas a gente vai pular na piscina como? Não sei. Vai ficar suave, né? Não, tem que dar um pulão. Pause. Ah, que raiva. Olha, eu achei que ia virar nele. Não virou, não virou. Que pingo. Mas e se a gente só se, tipo... Ah, tá pausado. Não, não. Meu Deus, só... Despausa. Não, não. Despausa. Despausa. Tá buguei, ó. Tá buguei, Zé? Quase você mata seu irmão com suco de laranja. Pausou tudo, pausou. Quase que você morre com suco de laranja agora. Nossa, Zé, olha minha cueca nova. Mano, a câmera parou de gravar bem na hora, tio. Que bosta. Tá um pouco sujo, tá grudando. Grudando um pouquinho, Zé. Puro suco de laranja, meu Deus do céu. Mas então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do desafio do Pause. Primeira parte tá lá no canal dos Berts. Segunda parte aqui. Deve falar haters, meu. Paz o Deve falar haters. Mano, tá tudo grudando no seixão aqui. Então é nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu. Falou. Tchau.